Graças e paz amados de Deus, estamos aí com mais um vídeo, você está no meu, no nosso point teológico e você que não é inscrito, rapaz, se inscreve aí, o que você está fazendo, está esperando ative aí o sininho das notificações, dê o like, comente aí se você não é inscrito, vou te dar dois segundos de você se inscrever, ok? show, pronto, acabou, beleza? estamos aí com mais uma dica teológica, olha olha só, querido Os Pais da Igreja, a Vida e a Doutrina dos Primeiros Teólogos Cristãos aí, essa obra é fantástica, da editora CPAD, ok? brochura, nada mais, nada menos que 443 páginas o autor é o Hans von Kampenhausen, quem foi esse cara? ele foi diretor do Departamento de História da Igreja, da Universidade de Heidenberg e membro honorário da Academia Britânica é uma das autoridades mundiais sobre o pensamento e doutrinas da Igreja Primitiva suas obras incluem a formação da Bíblia Cristã Jerusalém e Roma, a questão da autoridade na Igreja Primitiva autoridade eclesiástica e poder espiritual na Igreja dos Três Primeiros Séculos e os homens que deram forma à Igreja Ocidental para você, meu querido estudante teologia você que está iniciando, você também que já está caminhando há bastante tempo cada autor tem algo a acrescentar, para somar no conhecimento acerca dos pais da Igreja diz aqui, as obras de Hans von Kampenhausen originalmente publicadas em dois volumes Os Pais da Igreja Griga e Os Pais da Igreja Latina estão reunidas em um só volume nesta edição a obra Os Pais da Igreja tradicionalmente descreve os escritores ortodoxos da Igreja Primitiva a Igreja passou a considerar essas pessoas como expoentes da verdade divina na época em que a Igreja ainda estava tomando a sua forma as interpretações que tinham em relação aos credos primitivos da Igreja tiveram uma influência decisiva sobre a teologia posterior eu me lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação em Ciências da Religião e eu perguntei ao meu professor que é um mestre formação, mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo professor de Filosofia na Rede Estadual de Ensino aqui em Rio de Janeiro professor de História também então ele é professor tanto na área secular como professor de teologia uma mente privilegiada fantástico professor Moisés pastor e professor Moisés então certa vez eu perguntei o seguinte o senhor não acredita, o senhor acha que que nós evangélicos desprezamos muito os pais da Igreja? porque um cara se converte ao Evangelho e aí se ele não for arminiano ele vai se converter ao calvinismo aí só explica isso só a sua teologia na área calvinista é impressionante parece que que a maioria dos evangélicos sabe caramba não tem mais nada pra estudar olha, quando você vai estudar sobre bibliologia manuscritos pais da Igreja história da Igreja é um mundo vasto de conhecimento e às vezes as pessoas só se detêm em uma coisa só aí ele falou assim não, de fato concordo nós protestantes evangélicos nós ignoramos muito os pais da Igreja se você pegar um cara que vai ser padre um estudante, um seminarista da Igreja Católica teologia segundo período ele no mínimo já terá lido algum livro de um pai da Igreja no mínimo confissões de Santo Agostinho cidade de Deus né terá lido aí contra as heresias de Irineu de Lyon então queridos você que é estudante nós precisamos conhecer e saber o que pensavam esses esses teólogos então isso se divide entre pais gregos que escreviam e falavam grego e pais latinos escreviam e falavam latino então é importante nós termos uma noção acerca do pensamento da formação da construção do pensamento da teologia dos pais da Igreja gregos e latinos né então como é que esse livro se divide? ele começa da página 11 até a página 161 ele vai falar sobre os pais gregos certo? quem são os pais gregos? Justino Irineu Clemente de Alexandria Origines Eusébio de Cesareia Atanásio Basílio de Cesareia Gregório Nazianzeno Gregório de Nissa Sinésio de Sirene João Crisóstomo famoso Boca de Ouro por ter sido um grande pregador Cirilo de Alexandria aí vem a conclusão a tabela cronológica a bibliografia primeira parte do livro lembra-se eram duas obras então a CBAD juntou essas duas obras aí da página 175 de antes vem a parte os pais latinos quem são os pais latinos? vem a introdução depois vem Tertuliano que foi o teólogo do século terceiro que sistematizou digamos aí a doutrina da Santíssima Trindade né sistematizou e praticamente deu uma definição mais completa Cipriano Lactâncio Ambrósio Jerônimo e o grande famoso teólogo filósofo Agostinho de Ipona e por fim ele termina com os pais latinos que escreviam e falavam latim Boécio depois vem a tabela cronológica lista de abreviaturas e bibliografia então ele divide aqui de forma interessante na verdade eram duas obras separadas a CBAD juntou e formou esta obra aqui fantástica desse escritor que era mestre e aí grande professor estudioso pai da igreja então diz aí nos comentários o que você acha né se você já leu se você tem essas obras se você acha importante estudar sobre os pais da igreja você concorda comigo que nós evangélicos principalmente os irmãos reformados se detêm muito excessivamente só pra falar só pra pregar e pra se debater somente só focando em demasia você concorda comigo? você tem essa visão? que tanto muitos armenianos quanto calvinistas só se detêm em sotrologia só pra falar só disso existem tantas outras áreas da teologia que nós esquecemos ou ignoramos sabemos que existe a gente fala de vez em quando olha quando a gente começa a estudar os escritos dos pais a gente realmente abre-se o leque então nesse aspecto os teólogos católicos estão a anos luz dos protestantes porque eles estudam bastante os teólogos escolásticos os pais da igreja então eles tem um entendimento maior de como foi essa construção da teologia cristã principalmente nos primeiros séculos algo que desprezamos muito diz pra mim o que você acha se você tem esse livro se você já leu o que você achou eu não li todo ele ainda não irmãos eu estou na página 41 vou iniciar aqui o capítulo 4 origines diz pra mim se você já leu todo ele o que você achou é mais uma dica eu tenho gostado dele essa obra CPAD fantástica sensacional então não deixe de comentar de dar o like até a próxima deixa eu ver se você